Bate, eu não sei o que aconteceu, eu só falei com uma reportagem aí, pra mim foi uma emboscada que aconteceu aí, pra mim foi uma emboscada, porque, sei lá, o negócio aí tá estranho, tá muito estranho essas coisas aí, eu mandei umas coisas pra você lá no WhatsApp lá, depois você entra lá no WhatsApp lá, dá uma olhadinha, você vai entender o que eu tô te falando, entendeu? É muita coisa, Bate, eu vou falar muita coisa aqui, vai ser, a investigação vai ser longa, viu, porque... Eu, sei lá, tô suspeito em falar, mas tá na mão de Deus, Bate, tá na mão de Deus e da polícia, vamos ver o que eles vão resolver, né, vamos ver o que eles vão achar a câmera, tem que achar alguma coisa, Bate, eu até agora não consegui engolir esse negócio, meu filho, cair lá de cima não, Bate, tá difícil, viu, pra mim e pra Val também. Mas, Bate, é que é rapidinho esse negócio aqui, né, ficar girando aqui, negócio de voz, deixa eu sair rápido, breve, eu só tenho que agradecer a você grandemente, tá bom?